Alegre vai começar agora e ao pessoal que está em casa, deixar nosso abraço a todos vocês. Quiser mandar seu recado, estamos aí recebendo e ficamos muito felizes para vocês que estão aí escutando. A gente espera que vocês gostem dessa nossa apresentação. Então nós vamos começar, temos uma hora e meia aí para a gente se divertir, tá bom? Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto